Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar um pouco sobre a prioridade que o homem te dá dentro de uma relação. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este vídeo, então, bora comigo que eu vou mostrar. Essa ideia deste vídeo veio através do relacionamento da Carla, do BBB e do Arthur. O Arthur, ele ganhou o anjo e ele, em vez de pensar em dar o anjo para a Carla, que é a menina que ele está se relacionando, tendo um romance dentro da casa, ele está pensando em dar para o Projota, que é meio que amigo dele ali dentro da casa. E eu fiquei pensando, poxa, o cara está se relacionando com a mina, está ali, né, trocando carícias, conversando e está pensando em dar um anjo para o Projota, sendo que ela corre um grande risco de ir para o Paredão. Se ela não tivesse nenhum risco, tudo bem até, mas não é o caso. Ele deveria, pela lógica, priorizar com quem ele está se relacionando, certo? Claro que, não estou falando porque você está se relacionando com uma pessoa, tudo vai ser para ela, sempre para ela, você vai deixar de ter amigos, mas este é um caso crucial, onde ela pode, inclusive, sair do programa, né, se ele não dar o anjo para ela. O que coloca essa garota numa situação muito difícil. Para uma mulher, quando ela é preterida em uma situação como essa, isso chega a doer na alma, sabe? Você está saindo com uma pessoa, você está se relacionando afetivamente, e no momento que você mais precisa dessa pessoa, ela simplesmente não está ali para você e dá aquilo que você mais precisa para a outra pessoa. Claro que a gente está falando de um jogo, mas isso pode muito bem acontecer na vida real. A gente vê muitos homens dando prioridades à mãe, prioridade a amigos, e deixa muitas vezes a esposa lá, amingua, vê navios, sabe? E a gente precisa entender que a relação é uma troca de afetos, né? Não que você faça algo pensando que o outro vai te retornar, mas tem que ser uma relação recíproca, né? Onde você dá o seu afeto e você se sente também amada, você se sente protegida e cuidada. Coisa que o Arthur não está fazendo definitivamente com a Carla. Eu percebo que ela vive chorando dentro da casa. Quando você está em relacionamento e você vive triste, vive chorando, claro que existem fases da nossa vida que a gente vai ficar triste mesmo, a gente vai chorar e faz parte, né? O que seria da alegria se não houvesse a tristeza? Mas se você passa a maior parte do tempo triste, sentindo que falta algo, sentindo que você está se doando mais do que o outro, sentindo um vazio, uma carência constante, cara, é hora de repensar, sabe? Porque claramente ali nessa relação ela está se doando mais, ela parece que está ali com mais verdade do que ele. E nesse tipo de relação a gente simplesmente tem que cair fora, né? Porque acaba sendo muito desproporcional, né? O homem ele tem que ter esse lance de proteção da mulher, de priorizar também, sabe? A mulher precisa sentir esse cuidado. Se você não está se sentindo cuidada, amada, protegida, é hora de dar tchau, sabe? Porque assim como no BBB, aqui na vida real, a mulher ela tem essa necessidade afetiva, ela tem essa necessidade de amor. Claro que você não tem que ser dependente emocionalmente de homem. Mas ora, se você está em um relacionamento com uma pessoa, óbvio que você tem essa necessidade de algum retorno afetivo, senão você fica só sozinha, não é mesmo? Então assim, a dependência emocional não tem que ser 100%. Sua felicidade não tem que ser baseada somente no outro. Mas, sim, faz parte o outro da sua vida, né? Porque senão você não ficaria com essa pessoa. Então, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte, se você está se sentindo sempre, sabe, colocada no canto, o cara não dá prioridade nenhuma pra você, não te defende de nada, não te protege, às vezes até atrapalha você, né? Então, bicho, essa relação não está sendo frutífera, não está sendo edificante para a tua vida. Caia fora enquanto é tempo, porque tem homem que eles sugam tua energia, sabe? E te deixam somente numa pior. Como eu vejo que é o caso da Carla, está sempre chorando, sempre triste, não se sente feliz, assim, com a pessoa, é hora de terminar. E você aí de caso, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Mas não sei o que você já está inscrito, me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!